Fala galera do Showtime! Nossa equipe esteve no Santo Rock Bar em Santo André e quem comandou a balada desse fim de semana foi a banda Golpe de Estado. Quer ver como foi? Então se liga no vídeo! ELEÇÃO DO ROGUEVÁ! Tem gente que usa, na mesma blusa, três distintivas. Tem gente que abusa, nem a polícia, nem a batida. Tem gente que usa, na mesma blusa, três distintivas. Tem gente que abusa, nem a polícia, nem a batida. Sai da boca do rosto, sai da boca do risco, sai de todas as portas do ritmo e do risco. Se liga no seu destino, todos os seus investidos. Fala alinhado, mas não tá perigo. Tá sossegado, tô meio do perigo. Vou comprar a guerra, mas é grego meu. Quando tá solta, é um terror. Tem gente que usa, na mesma blusa, dois distintivas. Tem gente que abusa, nem a polícia, nem a polícia, nem a batida. Tem gente que abusa, nem a batida. Tem gente que usa, nem a melancia. Tem gente que abusa, nem a batida. Tem gente que abusa, nem a polícia, nem a batida. Não. É meio dessa blusa, tem que esminhar. Levanta, tenta fora, pra poder respirar Tenta com o chão, ouve nada, onde está Quando tudo desce, encontra fora de lugar Pegado errado, agitado esquerdo Pegado errado, mais perto do século Pegada longe, já chega no peito Pegado errado, agitado esquerdo Pegado errado, agitado esquerdo Pegado errado, agitado esquerdo Nem a polícia, nem a partida Tem gente que usa, na mesma cruz A gente se tirou Tem gente que ajuda, nem a polícia E nem a partida Sai da folha do luxo, sai da louca do luxo Sai de todas as outras, é tudo indigno Tá com o rosto de fora, que tem meus olhos assim Não fiz nada de poder, não deixou bem no brilho Não fiz nada de poder, não, mas não foi escutado Não é inocente, nem é culpado Não foi para a guerra, mas eu venho Quando nasceu, já era isso, já era isso É a polícia E é a partida E é a polícia E é a partida E é a polícia E é o time de encerrar E é a polícia E é o time de encerrar E é o time de encerrar E é o time de encerrar Legenda por Sônia Ruberti Mais do que ver, não é mais do que apagadinha Hoje mais do que não ver, não é mais do que ver Hoje mais do que estranha, só mais do que sorrir Não fala mais do que a boca, pensa mais do que o resto Hoje mais do que o vento, é o mais do que a verdade Mais do que a vida, não é mais do que a dúvida Não fala mais do que a vida, não é mais do que a dúvida Não fala mais do que a vida, não é mais do que a vida E aí 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 Música Música E aí, gostou? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e visite nosso site que está na telinha. E fica o convite. No fim de semana tem mais. Tchau e até lá. Tchau. 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 Tchau.